Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo. É um tabu aí. O tema eu coloquei, um seguidor da Bíblia pode se embriagar? Quando eu falo seguidor da Bíblia, eu me refiro ao cristão, ao crente, a todos esses. Eles podem ou não se embriagar? Bom, é costume de alguns que não pode se embriagar, porque o apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Mas e o restante de toda a Bíblia, né? Depois eu coloquei um seguidor de Bíblia. O crente, o cristão. Como que fica essa situação? Ou seja, eu tenho que concordar com o que o líder religioso fala, eu não, né? Vocês que seguem a Bíblia aí como um manual de regra, de prática, de vida, de santidade, etc. Essa é a pergunta. Você fica com aquilo que o seu líder ensina, com o R interno da sua denominação? Ou com a verdade que você considera da Bíblia? Bom, Paulo escreveu em Efésios 5,18 o seguinte. Ele diz assim, ó. Segundo Paulo, em Efésios 5,18 não se deve embriagar. Mas vamos numa questão aqui. Ele escreve assim, ó. E não vos embriagueis com o vinho. Aí vem a pergunta. Com o vinho eu posso, mas com a cerveja eu posso? Com a cachaça eu posso? Porque ele destacou o que não deveria se embriagar com o vinho. Será que então o restante pode? Agora, se ele colocasse lá, não vos embriagueis com o álcool. Opa! É uma coisa. Aí você inclui vinho, cachaça, cerveja, etc. Mas ele falou que não. Ele não vos embriagueis com o vinho. Aí dizem que há contenda. Peraí. Então, se não houver contenda, eu posso me embriagar? Porque ele é claro, que ele é explícito. Ou não. Ou não está escrito isso. Ou estou interpretando de forma errada. Estou colocando uma paráfrase aqui dentro do que ele coloca. E não vos embriagueis com o vinho. Então, contra a bebida pode. Em que há contenda. Não havendo contenda, eu posso me embriagar? Então, a questão está no contender. Não havendo contenda, não pode existir embriagamento? E aí? Como que nós fazemos isso? Bom, ele diz assim. Mas, enchei-vos do espírito. Beleza. Ele coloca uma conjunção coordenativa adversativa. Contrastando a questão do se embriagar com o vinho. Que há contenda. Em que há contenda. O verbo auxiliar aqui de existência. Não havendo contenda, parece que se pode embriagar. Bom, é o versículo que está dizendo. Bom, fazendo análise. O vocábulo embriagueis origina-se da palavra grega metisqueste. Cuja mesma se trata de um verbo imperativo presente. Passivo da segunda pessoa do plural de metisco. Grave muito bem esse vocábulo grega aqui. É o metisco. Para vocês verem onde nós adentramos. Bom, se não se um estudioso da Bíblia, um crente, um cristão, um evangélico, não pode se embriagar. Então nós teremos seríssimos problemas. Olha só. O próprio sacerdote tomava vinho e bebida forte. Cachaça, cerveja, etc. Segundo o Levítico 10, 8, 9, diz assim. E falou o senhor Arão, dizendo. Vinho ou bebida forte. Vinho ou bebida forte. Tu e teus filhos contigo não beberéis. Ai, tá aí, professor. Não é para beber. Calma. Olha o primeiro vocábulo que tem. Quando. Opa. Tem uma condição. Quando é que vocês não beberão vinho e bebida forte? Quando entrades na tenda da congregação. Para que não morrares. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Opa, então quando eles fossem ministrar na tenda da congregação. Segundo o próprio texto de Levítico. Eles não poderiam beber nem vinho e nem bebida forte. Agora, se eles forem ministrar, não podem. Agora, caso não havendo a ministração, poderiam. Porque esse quando muda muito sentido. Quando é que vocês não podem? Quando entrar nisso. Espera aí. Então isso é pecado. Sacerdote estava no tempo de Jesus. E agora? E por que Deus não condenou essas pessoas? Parece que podia, então. Vamos continuar. Podia ou não? Aí eu coloco uma certa pergunta aqui. Deus foi o maior cachaceiro? Por que, professor? Isso é uma ofensa. Será que é uma ofensa? Segundo Deuteronômio 14, 26, diz o seguinte. E aquele dinheiro, que era a questão do dízimo, darás por tudo o que deseja a tua alma. Por vacas e por ovelhas e por vinho e por bebida forte. E por tudo o que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor, teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Então está dizendo que quando a pessoa estava distante, não tinha condições de enervar o dízimo, então a pessoa colocava aquilo por dinheiro, chegava até o local qual ele deveria dizimar, pegava o dinheiro, e comprava até cachaça para oferecer como dízimo ao Senhor. Opa, então Deus aceitava cachaça forte como dízimo? Sim. Então, Deus foi o maior cachaceiro? Vocês nunca tinham lido isso na Bíblia? Aí, ó. Deuteronômio 14, 26. Vocês que seguem a Bíblia. Segundo Jesus, em João 2, 10, pode se embriagar. Agora vem para a gente fechar esse assunto. O mal diz que o primeiro milagre de Jesus foi em bodas de Caná da Galileia, que diz assim, ó. E disse-lhe isso, após Jesus transformar a água em vinho, depois vocês vão lá em João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 10, e vamos ver o que diz assim. E disse-lhe, todo homem, todo homem, põe primeiro o vinho bom, se põe o vinho bom, em uma festa. E quando já tem bebido bem, é isso que eu vou analisar, já tem bebido bem, lembra que eu falei para você analisar lá o vocabular que Paulo escreve, não vos embriague isso com o vinho, embriagamento ametisco, nós vamos chegar aqui agora, tá? Quando serve-se o vinho bom, aí quando a pessoa tem bebido bem, aí faz o que? Serve-se o vinho inferior. Por quê? A pessoa já está alcoolizada, a pessoa já está bêbada, aí ela já não consegue diferenciar entre o bom e o ruim, e o vinho ruim. Então, serve-se o vinho inferior para aqueles que já estão bêbados. Aí Jesus transforma a água em vinho, porque já tinha acabado o quê da festa? Já tinha acabado. Aí Jesus transformou a água em vinho. Aí deu para o mestre Sala, o mestre Sala leva lá para o noivo, o noivo experimenta, e aí o noivo que diz, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então é inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Agora vem, Senhor, o seguinte, será que Jesus é contra o embriagamento? Veja bem, Jesus está em uma festa, acabou-se o vinho, aí esperava-se, agora que vinho que acabou? O bom vinho. Aí esperava-se o vinho inferior, porque as pessoas já estavam mamadas, alcoolizadas. Se Jesus era contra o vinho, Jesus não poderia, então, fazer da água do vinho, água para o vinho, e dar mais vinho para quem já estava embriagado. Mas Jesus deu mais vinho para quem já estava embriagado. Mas o pessoal maior está escrito, o pessoal estava embriagado, diz que o pessoal aqui, já tem bebido bem. Aí eu vou pegar a expressão, já tem bebido bem, vamos lá. O vocábulo grego para bebido bem é metísto-se, que se trata de um verbo subjuntivo, aurístico, passivo, da terceira pessoa do plural, de metístico. O mesmo vocábulo, a mesma raiz que está lá em Efésios 5, que Paulo fala, não vos embriagueis com vinho. Aí pode se embriagar com vinho, e Jesus dá mais vinho para quem já está embriagado. Porque a mesma raiz, com o significado se tem, tornar-se intoxicado, ficar bêbado, se embriagar, a mesma raiz. E agora, como fica? Jesus dá mais vinho para quem já está embriagado. Paulo diz que não se deve embriagar com vinho. Aí eu venho a pergunta, quem está certo agora? Paulo ou Jesus? Se Jesus fosse contra o embriagamento, Jesus não devia transformar a água em vinho, e dar mais vinho. Ah, mas era suco de uva, não. Não era suco de uva, porque o noivo fala, isso é vinho, e não é suco de uva. Aí eu venho a pergunta, você já viu alguém se embriagar com suco de uva? O texto é claro aqui no grego, pode pegar qualquer papiro, qualquer códice. E Paulo, então, quando fala, não vos embriagueis com vinho, ali o vinho ali é suco de uva também? Hã? O que Paulo está dizendo? E aí? Entende, senhor? Não adianta querer espiritualizar uma coisa, o qual está claro no texto. E para fechar, Jesus foi considerado um grande cachaceiro. Foi ou não? Vamos ver. João Lucas, capítulo 7, versículo 34, diz assim, Vem o filho do homem que come e bebe. Ou seja, algumas pessoas estavam alegando, Jesus dialogando com os fariseus, e Jesus disse, vem o João que não come e bebe, vocês dizem que ele tem demônio. Vem o filho do homem que come e bebe. Comer e beber o quê? Ah, peraí, João não comia nada, João não bebia. Então, devia estar morto. Você não pode comer, não pode beber. Não, como o João era nazireu, João não poderia beber vinho. Isso era um voto de nazireu. Então, nesse caso, Jesus bebia vinho. É isso que Jesus está dizendo. Vem o filho do homem que come e bebe. Bebe o quê? Vinho. Porque esse é o contraste que faz com a figura de João Batista do seu nazireu. Eis aí, Senhor, Eis aí um homem como não e bebedor de vinho. Amigo dos publicanos e dos pecadores. Aí eu faço uma análise para as pessoas. Não, mas isso é uma acusação dos fariseus. Jesus não era beberrão de vinho, não. É uma acusação. Se essa acusação, então, é mentira, aí eu faço uma análise. Primeiro, o vocábulo para bebedor de vinho é oinopotes. Oinopotes. Por isso, em caso, se tem aquele que habitualmente bebe muito vinho ou bêbado. Então, Jesus aparecia às vezes bêbado, Senhoras. Isso é o texto que a gente está dizendo não sou eu. Mas vamos lá. Não, pronto, senhoras, isso aí. Aí há quem diga que isso foi uma acusação e não uma verdade de Jesus ser um beberrão. mas se o discurso não for verdade, logo então, Jesus nunca foi amigo de publicanos e pecadores. Então, Jesus nunca foi amigo de publicanos e pecadores? E aí, senhores? Ah, não, ele foi. Ah, então, na questão do beberrão, ele não foi. Agora, no amigo de publicanos, ele foi. Gente, não vamos ser tendenciosos. Vamos pegar o texto conforme está. Jesus afirma. Meu filho do homem que come e que bebe. Eu bebo mesmo. E dali? O problema é meu, não é seu? Não sou vocês que pagam a minha conta. Bom, continuo. E se não foi, então, a passagem que demonstra o Jesus escolhendo o publicano para apóstolo, a oração do publicano e etc, são tudo falsos. Então, se a acusação que Jesus era um beberrão, um bêbado, é falsa, então, o resto tudo é falso. Então, Jesus não era amigo de publicanos, nem de pecadores, Jesus não veio para pecadores, Jesus não veio para nada. É tudo apenas uma certa fantasia. E aí, senhores? Volto a pergunta para os senhores, um seguidor da Bíblia pode se embriagar? E agora? Sacerdote se embriagava, Deus aceitava só a cachaça, muito, vinho e cachaça também, como o dízimo, então, vai entender que era um grande cachaceiro. Jesus foi acusado, aí Jesus dá vinho para quem já estava autorizado, embriagado, se Jesus era contra, não deveria fazer o milagre, mas fez e deu mais vinho para quem já estava bêbado. Aí, chega só Paulo dizendo que não se pode embriagar, aí vem a pergunta, e agora, com quem que eu fico? Com Paulo, que registrou um versículo isolado, e eles consideram toda uma história de um povo que ele peregrinou, que houve a construção do sacerdote, e esse sacerdote sua função veio até o período de Jesus, e era comum isso, então eu tiro o vinho que é embriagante de todas as festas judaicas, o qual Jesus participava também por um conceito da mente de um único homem, que muitos colocam como verdade absoluta, e agora? Por quem você é regido? Você diz que é regido por toda a Bíblia, e agora? Como que você faz com toda a Bíblia? Então você rasga o Antigo Testamento, rasga os costumes judaicos, rasga o milagre que Jesus fez, rasga essa passagem que diz que Jesus gostava de beber vinho, ficar bêbado com vinho, e ficar só com Paulo? Então você não é um cristão, você é um paulinista, então você é um seguidor de Paulo, ainda mais que a maioria das denominações hoje cristãs são seguidores muito mais dos ensinos de Paulo do que dos próprios evangélicos, está certo? não se esqueça de adentrar no meu site para ver esses bolsos e outros, que é o www.professorfaposabino.com.br não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, eu tenho vários canais do YouTube, mas o principal é um canal o qual existe mais de 4 milhões de visualizações, esse é o meu canal principal do YouTube, que tem mais de 500 vídeos, e não se esqueça de curtir a minha fanpage do Facebook, lá eu coloco todos os meus vídeos, algumas notas, etc e tal, onde eu consigo responder algumas questões para algumas pessoas, que a minha fanpage é o Professor Fábio Sabino, Fábio Sabino é meu Facebook particular, está lotado, não tem como agregar mais ninguém, mas você pode curtir a minha fanpage e receber atualizações devidas, está certo? Quer conhecer meu trabalho? Se inferno existe ou não, se existe arrebatamento, se o José se casou com uma prostituta, quem eram os filhos de Deus lá de Gênesis 6, quer saber um pouquinho sobre as sete igrejas do Apocalipse, sobre Trindade, sobre as deturpações do Novo Testamento, que é um curso de hermeneu, de saber como interpretar a Bíblia, quer conhecer grego, hebraico, é só você entrar no meu site, que eu tenho um vasto, vasto produto ali para vocês adquirirem, está certo? Sucesso a todos vocês, até a próxima, tchau, tchau, e fica essa pergunta, um seguidor da Bíblia pode se embriagar? Se você falar que não, vai ter que explicar todos esses textos aqui, o qual eu analisei, fazendo uso até mesmo do grego, e se pode, se você quer uma resposta bíblica, já está aí, Deus gostava de cachaça, Jesus menos Paulo, um abraço, até a próxima aí, tchau, tchau.